Oi gente, bom dia, fazendo esse vídeo hoje pra mostrar pra vocês as minhas novinhas, mas antes de apresentar elas, eu queria pedir pra vocês darem uma passadinha no canal do amigo meu, canal do Dinho, é Horta no Telhado, no Dinho, o canal dele é muito legal, tem muita dica bacana, e ele é super parceiro, ele retribui, vale a pena conferir o canal dele, tem ótimas dicas. Então vamos lá gente, estive na exposição, vocês viram os vídeos, e eu comprei essas meninas aqui, aqui ó, essa daqui é Miltônia, as florzinhas dela ainda estão abrindo, tem duas flores, linda né? Ó, deixa eu pegar aqui, ó, Miltônia, o valor foi 15 reais, e ela é essa belezura aqui ó, linda né? Ela tem, ela tá com uma haste aqui ó, tá abrindo, acho que vai abrir um botãozinho, quer dizer, se ela não sentir né, essa mudança toda, achei bonito o bumbum dela, olha só que linda, tem um novinho aqui na frente ó, também, uma mudinha nova, e é isso, fiquei encantada com ela, eu queria até ter trazido a branca também, mas, acabou que naquele negócio eu fiquei tão eufórica, eu fico louca quando eu vejo muita planta, que eu acabo ficando sem noção, aí eu queria ter trazido a branquinha também, que tinha a branquinha com o miolinho roxinho, era linda, mas acabou que eu esqueci de pegar, tava num precinho bom né, não é uma muda muito grande, mas, acho que valeu a pena, ó, um burotinho, é isso, essa daqui ó, dendróbio, deixa eu focar aqui, esse nome aí gente, que eu não sei falar não, e ele não tem flor, eu vou até deixar a flor aqui, aquela flor amarelinha, eu vou deixar a flor aqui, pra vocês verem, ele, a flor dele é linda, ele tá com um mudinha nova nascendo, ó, tá vendo, bem gordinho ele, olha só como ele é gorducho, aí ó, tá bem saudável né, vamos ver daqui pra frente, minha responsabilidade, vamos ver, meu problema aqui gente, é que é muito quente esse meu terraço, aí eu tenho que ficar, bota pra cá, bota pra dentro, e eu sei que as orquídeas não gostam disso, entendeu, então vai ficar muito difícil, enquanto eu não comprar o sombrite, e não colocar aqui ó, tem que colocar o sombrite aqui ó, em cima, que eu já tenho esse pergoladozinho aí, então tem que tentar colocar o sombrite ali pra proteger, bom, é, comprei também, vamos lá, comprei também esse Denfall aqui ó, que foi 15 reais, que eu achei um preço ótimo, que já é uma muda grande, ó, tá nascendo também mudinha nova, a flor é maravilhosa, olha isso, cara, eu fiquei encantada, muito lindo, na verdade eu me encantei por aquele outro ali atrás, é a primeira, eu fiquei apaixonadíssima por ele, mas aí depois eu vi esse aqui e falei assim, nossa, é muito lindo, eu queria ter trazido também o Hamilton, assim, era branca com miolo, roxo, mas acabei esquecendo, mas aqui ó, lindo, lindo também ó, tem um botãozinho pra abrir, ó, olha, lindo né gente, deixa eu colocar ele aqui, dentro do tanque, espera aí, é, então, esse aqui é o que eu me apaixonei, eu amo a primeira vista, olha, as abelhinhas já estão até aqui ó, e tem um cheirinho tão bom, um cheirinho agradável, é bem cheirosa essa orquídea, ó, aqui, tem uns botões ó, abriu, esse aqui abriu, não, Milton, não foi esse não, velho, deixa eu rodar aqui pra vocês verem, essa daqui que abriu ó, essa daqui abriu ontem, é, foi essa, essa que abriu ontem, ou foi essa, ah gente, não sei, eu sei que abriu uma dessa daí, que veio o botão fechado e já abriu, agora tem mais três ali pra abrir ó, lindo né gente, olha que perfeição, muito lindo, e isso, então já mostrei um, dois, três, quatro, e agora tem aqui ó, a chocolate né, que é Sherry Baby, e, olha, eu consegui encontrar uma que não tem manchinha na folha, gente, na hora lá eu achei que eu não ia trazer, porque tava com aquelas manchinhas, mas aqui já apareceu até ontem, ó, uma manchinha aqui, mas a minha amiga disse que é normal, nessa espécie, as folhas terem essas manchinhas pretas, e, olha só que gracinha, ela tá com essa haste aqui, com as florzinhas todas abertas, até hoje caiu uma, e tem essa outra aqui ó, tá vendo, ó, ainda vai abrir todos os botõezinhos, maravilhosa, gente, essa orquídea toda custou 20 reais, mas, olha, eu achei um preço maravilhoso, nossa, eu achei muito bom o preço, que eles estavam colocando lá em todas, em todas elas, em todas as espécies, mas aí é isso, aí lá na hora, gente, eu senti um cheiro tão forte de chocolate, ela tem bastante cheirinho de chocolate, bastante, a minha filha diz que é cheiro de baunilha, eu já sinto mais pro chocolate, mas lá tinha muitas, eram muitas juntas, então o cheiro tava muito intenso, era chocolate puro, realmente, que eu acredito até porque tinha muitas, né, juntas, aí o cheiro tava muito forte por conta disso, aí é isso, olha só que amorzinho de botõezinhos, aí tomara que ela dure bastante, vamos ver, gente, eu acho até que, eu não sei se eu tenho que replantar, ó, porque já tá o vaso cheio, mas eu não vou mexer enquanto ela tiver com flor, o rapaz lá falou, enquanto ela tiver com florzinha pra não mexer, e eu vou esperar pra... pra depois poder trocar o vaso, ainda tem que ver qual é o vaso que ela gosta, vocês podem até me dar algumas dicas, né, gente, qual o vaso ser vaso de barro, como é que eu faço substrato, vamos ver, eu acho também que isso vai mais no clima, né, do local que a pessoa tá, da região, né, cada um vai tendo que perceber como é que elas vão se adaptando, né, essa daqui é o que eu tô fazendo, agora essa daqui eu tenho que ver como é que eu vou fazer, essa daqui é um amor, essa aqui é incrível, miltonia, tinha muita dela lá, o pessoal tava comprando muito, mas só tinha nessa cor, e ao contrário, né, branquinha com miolinho roxo, vocês viram, né, no vídeo, eram essas que tinha lá, e essa daqui, ó, eu vou deixar a florzinha pra vocês verem, lindo, lindo, lindo esse dendróbio, na verdade eu queria o agregato, porque eu sou louca por ele, eu ainda vou conseguir, mas uma amiga lá que eu conheci, me aconselhou a não comprar, porque eles estavam com os bulbos murchinhos, aí como eu não conhecia, aí eu falei, então não vou levar, né, se ela acha que não tá bom, eu não conheço, mas aí, depois uma outra amiga aqui do canal falou que é normal que é assim mesmo, a Dani, aí quer dizer, na próxima oportunidade, com certeza, vai ser o meu primeiro da lista que eu vou comprar, é o dendróbio agregato, eu sou louca por ele, eu gosto muito, acho a florada dele lindíssima, e essa daqui, ó, tá aqui, muito bonitinho, né, olha isso, cheirinho bom de mar de chocolate, mas é um mesmo essa orquídea, eu sou meia doida, sabe, eu acordo, eu venho logo olhar para as minhas orquídeas, para as minhas plantas todas, no geral, aí meus vizinhos aqui, que da janela para cá, devem pensar que eu sou meia doida, porque eu fico com a cara aqui abaixada, os vizinhos não sabem para onde eu estou olhando, mas agora já devem até imaginar, porque eu vivo mexendo nas plantas aqui, e eu sou assim, eu acordo, a primeira coisa que eu faço, eu vou no banheiro, escovo os dentes, e venho logo aqui, venho logo aqui olhar minhas plantas, agora com as orquídeas e tal, eu vou viver aqui, depois que eu colocar o sombrite, gente, eu acho que eu não vou sair daqui, olha, que linda essa, demais, né, é isso, gente, foram essas que eu comprei lá, comprei cinco, eu achei até que, eu comprei pouco, eu queria ter comprado muito mais, gente, mas o dinheiro não deu, porque a vontade, eu acho que não só a minha, mas a vontade de todo mundo, que vai numa exposição dessa, com lindas orquídeas, eu acho que a vontade de todo mundo, é comprar pelo menos uma de cada, né, mas a grana realmente não dá, e também eu tenho que ir, acostumando aos poucos com ela, ah, também queria falar para vocês, que eu me apaixonei pelas catleias, nossa, cada uma mais maravilhosa do que a outra, mas eu tenho muito medo, de comprar catleia, porque todo mundo fala, que o cultivo dela, é muito difícil, e realmente, aquela que eu comprei no Quatro Estações, eu estou penando aqui com ela, ela está dando um probleminha, eu estou até achando que eu vou perder ela, aquela ametistogossa, eu acho que é assim que fala, quer dizer, aí eu fiquei com medo, eu fiquei babando nas catleias, que tinha cada uma, mais linda do que a outra, mas, fiquei muito receosa de comprar, e depois que eu tiver mais prática, eu vou deixar para comprar depois, as catleias vão entrar, agora os denfal, eu gosto muito, porque eles gostam do calorzinho, e aqui como é mais quente, aí eles gostam bastante, então, eu estou dando preferência a comprar, dendróbio, denfal, essas que preferem mais o calor, é isso gente, apresentei para vocês, queria muito compartilhar, as minhas comprinhas, com vocês, eu espero que vocês gostem, eu vou terminar o vídeo aqui, nessa imagem linda para vocês, um ótimo domingo, para todos, fico com Deus, e até o próximo vídeo.